A CIDADE NO BRASIL Aqui no campinho dos torcedores da Holanda Eles vão fazer uma marcha, uma parada Até uma estação de trem Para chegar no estádio Vamos para a walk, porque é divertido E isso traz sorte para o time Impressionado, estamos acostumados A que havia muitos mais Chilenos no estádio E na cidade em geral Em Cuiabá estava cheio de Chilenos Em Rio, cheio de Chilenos Mas agora vemos muitos Holandeses Eu admiro a Holanda É legal esse clima de Copa aqui no Brasil E a gente tem que curtir mesmo Eu pensei que era uma manifestação no começo Mas quando vi a torcida cantando Foi bem legal Nós vamos caminhar para o estadio Com aproximadamente 700 pessoas E estamos todos em Londres E se nós chegamos lá E vamos fazer uma grande partida O Canadá vai ser campeão mundial Compa Mundial para a Holanda Compa Mundial Compa Mundial Compa Mundial